Oi Tigre, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia! Estamos agora na reta final, aqui na PHB em Lages. Pessoal, a PHB fica aqui na BR 282, bem em frente a carboneira pneus ali. Eu já para variar com as mãos encardidas. Então estamos terminando a parte aqui que falta, elétrica, tem que erguer a barriquinha ali mais para poder caber o estepe. O meu limpador que eu falei para vocês, ele não para, fica limpando direto, não joga água. Aí vamos instalar a luz da lameira ali também. E o botãozinho ali da minha porta de erguer o vidro também afundou para dentro. E eu acho que é esse ali que nós vamos fazer aqui na PHB, porque amanhã eu vou carregar já o caminhão, que vai ter carregamento. Eu vou mostrar tudo para vocês para onde eu vou, onde eu vou carregar de certinho, e eu venho mostrar para vocês. Mas eu volto da notícia e se inscreva no canal. Então bora lá para mais um vídeo no canal Perina Cris 103. Tá pessoal? Não se esqueça de passar o link do meu canal para os amigos de vocês, e de se inscrever, ativar o sininho, deixar seus likezinhos aqui positivos para mim, que agora nós vamos começar as viajadas aí, né? Vamos ver como é que o nosso trezão vai se cortar, né? Se Deus quiser vai tudo bem, né? Então eu já conferi aí cinta, catraca, lonas, tá tudo ok já. Então terminando só a parte elétrica mesmo aqui na PHB em Lais. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o pátio, a PHB para vocês. É super top a PHB aqui, ó. Adoro fazer trabalho aqui com eles. Então pessoal, o primeiro trabalho que a gente começou aqui foi tirar a barrica do lugar. Porque ela estava aqui posicionada muito para frente e o que acontece? Muito baixa. O meu estepe não entrou aqui, ó. Aí agora eu vou colocá-la mais para cá e deixá-la no fundinho da carroceria aqui e bem erguida, bem em cima. Aí eu volto a mostrar para vocês. Aí vai dar para arrumar o estepe tranquilo e tirar quando precisar, né? Vamos fazer esse trabalho agora aqui na PHB. É ali, ó. Assim ela fica boa. O estepe entra lá certinho e ela fica escondidinha para trás. Não fica a torneira para fora, né? Olha, aí fica top, ó. Não vai atrapalhar o estepe para entrar em nada daí. Vamos ver depois de pronto eu mostro aqui para vocês. Pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui do pátio da PHB para vocês. É bem grandinho aqui. Ali é a loja, ó. Aqui é a parte do escritório, né? Que onde os clientes chegam ali para comprar as peças e tudo. E o restante todo aqui é a parte de oficina, né? PHB acessórios na BR282 aqui em Langes. Se localiza bem em frente à loja de carboneira ali, carboneira pneus lá, ó. Do outro lado é a carboneira pneus. Ontem eu centrei meus pneuzinhos ali da carreta na carboneira. E eles reapertaram para mim. Só o top também. Não, olha só, gente. Um 113 no bitruque aqui, ó. Será que deve andar esse caminhão? Top de linha. Aqui no pátio da PHB, olha, ó. Que bonito, né? É muito bonito. Esse farolete dele é bem na frente e o meu é escondido lá para dentro. Será que é assim que é o certo? Ou é igual tá no meio, pessoal? Olha que top aqui, ó. Bonitão, né? Muito bonito o 113 no bitruque. Então, olha só, o pátio aqui da PHB sempre cheio, com bastante serviço, né? PHB acessórios ali no telefone. Quem estiver passando aqui em LAS, na BR 282, fica na marginal aqui. PHB acessórios 322 1220. Sempre cheio de serviço aí, o pessoal faz o trabalho bem feito, né? Então, é bem na marginalzinha aqui da 282. Você descendo lá de cima da 116 já fica na tua mão na direita. Senão, se você vir da cidade mesmo aqui de Lages, você tem que fazer o retorno ali na frente. Mas é aqui, ó. PHB acessórios. O pessoal trabalha com bastante variedade de coisas aqui. E as sinaleirinhas da Simbrac ficou top, né? Olha o carrinho dele, olha! Pior, cheio de adesivo! Aí sim, olha! Não teve infância, agora no serviço aqui faz o carrinho, olha! Que top o carrinho dele, gente! A sinaleira da Simbrac desligada aí fica top, né? Pessoal terminando de colocar a barrica. Aqui é o Bueno da PHB. Dá um oi pro pessoal do canal. Pessoal, seguiu o Bueno lá na parte do Instagram, né? abetur.bueno Como que é lá, Bueno? abetur.bueno abetur.bueno lá no Instagram, segui lá. Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Sim, eu já tô falando pro pessoal aqui, Bueno. Precisar só chegar na PHB. Vamos lá, tia, graduai! Quase pronta a colocação da barrica. Agora sim, ela ficou certinha no lugar. Mas depois de prontinho, pessoal, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Bem top aqui mesmo, pessoal do serviço. Aqui fica a parte dos meninos que atendem a gente no balcão. Pessoal, bem, dá um oi aí, pessoal do canal. Eles passam correndo, né? E as meninas aqui dentro também. Olha, bastante acessórios aqui dentro. Aqui é o pessoal do escritório. Dá um oi lá pro pessoal do canal também. Aqui é o senhor, que é o dono da PHB, né? Convida o pessoal, né, pra vir aqui. Eu tava dizendo, pessoal, tem muita coisa aqui pra vender, né? Tem até esses fornos que a gente usa no caminhão, né? Uma hora quero arrumar no meu ali, mais pra frente. Mas tô convidando o pessoal pra vir aqui na PHB, que fica aqui na 282. Em frente ali é o pessoal da Cagoneira, já do outro lado aqui, né? Daí tô mostrando aqui que tem bastante variedades aqui. Bem certo. E o preço bem acessível. Bem, o preço bom aqui também. Também gostei do preço do pessoal aqui. E o carinho da turma também, maior ainda, né? É verdade. Atende muito bem todos os clientes. Isso que é o mais importante. Ser bem atendido, né? Que onde a gente é bem atendido, a gente volta novamente. Não é à toa que eles vivem cheio, cheio, cheio de serviço aqui. Bora, galera! Bora, galera! Ai, gente, hoje nós terminamos. Amanhã nós vai carregar esse caminhão. Amém, né, pessoal? Aqui dentro quem tá fazendo a parte elétrica é o Diego. Ó, pessoal, tudo desmontado aqui pra arrumar a parte do limpador, né, Diego? Ah, o abajur já tá instalado lá. Agora ele vai instalar as corujinhas também, que veio da Simbrax. Mas depois de tudo prontinho eu volto a mostrar aqui pra vocês. Tem a parte aqui, pessoal, da caixa do volante, né? Ah, os meninos já estão aqui, ó. O pessoal ali de cima. Em frente ao posto Léo, o pessoal fica bem no trevo ali, o pessoal da hidráulica. Então, pessoal, eu não tinha mostrado pra vocês que estragou aqui a partezinha da caixa. O que que era que aconteceu aí que tava vazando muito óleo, muito? Um retentor de dentro que estragou? Aí, por isso, no viral, o volante, tu espirrava aquele monte de óleo ali. Ou não faz o quê? Duas horas que vocês tiraram a caixa... Como é o nome desse ali que a gente fala? É a caixa... Caixa de direção. Caixa de direção, o setor, né? Isso. Então, eles tiraram, não faz o quê? Umas duas horinhas, já arrumaram e já estão aqui colocando de volta. Então, vou falar aí pra vocês que quem precisar é na JR Direções e Bombas Hidráulicas. Fica ali, pessoal, na 116, a JR Direções e Bombas Hidráulicas, na BR-116 ali, tá? Pessoal, em Larges ali, bem em frente ao posto Léo Peçã. O telefone fixo lá é o 3227-2902. Quem precisar aí do pessoal lá, o proprietário é o Júnior. Aí tem os meninos, né, que trabalham lá, que é uma equipe pessoal. Top de linha. Então, pessoal, quase tudo prontinho. O Diego agora vai instalar a sirene de ré, que é lá da Rela, do Caloca, né, Diego? Olha, ele ontem já olhou e falou, né, da sirene, que é muito boa. Essa é boa, eu aguento. Nossa, Cris, essa é boa, essa aguenta. O Diego trabalha bem, pessoal. Gostei do serviço do Diego aqui na PHB. Eu vou mostrar ali, enquanto ele instala a sirene de ré, depois nós vamos ver o barulhinho dela. E eu vou mostrar ali as coisas que o Diego já arrumou, ele já instalou. Estamos quase terminando aqui. Oi. Oi. Então, pessoal, a barrica já tá montadinha no lugar. Certo? Né, Bueno? Agora nós vamos testar se vai caber o step ali, ó. Não, porque o step vai se doblar. Não, eu disse, Bueno, que ele tinha sozinho o step lá de cima. Eu quero ver. Tá lá na frente, Bueno. Tá lá na frente. Outro vai tirar por aqui. Daqui melhor. Então, vamos ver. Eu quero ver se ele tirar sozinho esse stepzão lá. Olha aí, pessoal, minha carreta em cima. Como é que ficou? Top de linha aí, o serviço lá do Tonet. Tonet. Deu uma mão aqui, pessoal. Uma mão. Uma mão. Olha lá. Ele falou que tirava sozinho. O povo tá doido aqui. Ele tira e ele vai jogar lá de cima. Vamos ver se vai dar certo agora o step aí. Vai dar certinho. Pesaram esses pneus. Então, olha, pessoal. Deu bem certinho o step agora, ó. Tá vendo o espaço que sobrou da barrica ali? O Bueno lá embaixo amarrando as correntes. Pra não roubar e também não perder os step, né, pessoal? Então, ficou top de linha. Barrica aprovada. Vamos lá que eu quero mostrar as corujinhas pra vocês. Aqui nós vamos tirar essa ponteira. Porque não tem mais como ficar com ela por causa que ela levanta muita poeira. E tá acabando até com o próprio caminhão. E também com respeito às outras pessoas, né? Olha as mãos já sujas. Onde a gente chega pra não ficar levantando poeira, né? Tá, pessoal? A gente vai trocar. E vai colocar essa aqui, ó. Essa boca de sino. Vai ficar legal também. E eu já volto a mostrar ali pra vocês, né? Que a ativa é pronta. Olha só, pessoal. As corujinhas que foram arrumadas ali. Rosa, ó. Ficou top de linha, né? Corujinha. Obrigada. Ficou top. E lá dentro a bailarina já foi instalada. Mas não dá pra ligar porque eu não trouxe o controle dela, ó. Mas ela já tá instalada. Ó, embora pro carregamento. Então, quase, quase. Então, pessoal. Mostrar pra vocês como é que ficou a parte de trás aqui da carreta. Sirene de ré. Ficou top de linha aqui. Fica lá, Tiago. Ó. Rapaz. Olha. Luzinha na placa que não tinha. As marias instaladas. Ó. Sinalerinhas da Simbrax. Ficou top. Ó, parceiro. Dá um oi pra galera. Esse que escondendo, escondendo. E a ponteira ali também. Já prontinha, né? Como que é o nome do senhor? Moacir. O senhor Moacir, ó. Que instalou a ponteira ali. Ó. Rapaz, contorte agora. Não, vai mais poeira. APE. Áентиna... APE. 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 aqui ó, que era as lâmpadas normal colocamos uns LED ficou legal gostei muito das corujinhas da Simbrax instalada aqui pela PHB pessoal da PHB em Lages na BR-282 na Marginal em frente a Carboneira então tá, bora lá pessoal me acompanhar, que agora nós enche o caixote aí tô indo pra lá agora à noite pra carregar o caminhão eu volto da notícia pra vocês aí no próximo vídeo pra onde eu vou ir, o que eu vou carregar beijos até depois te grado e acompanha aí o canal Felina Cris 113 bora começar a trabalhar graças a Deus fui Amém! Amém! Se inscreva no canal.